E vamos ganhar agora dinheiro no Liga das Lendas, além de PDL. Bora, Tip Space? Como que funciona essa ranqueada no Tip Space? É só jogar ranqueada, rapaziada. Joga ranqueada normal, se você ganhar, você ganha o dinheiro que você colocou aqui, valendo. Aqui, ó, se liga. Na hora que você for jogar, agora eles adicionaram também mais jogos. CFT, Valorant e Counter Strike 2. Além também de ter o Aran, né? Então tá bem da hora, velho. Fizeram parceria agora até com a galerinha aí da Valve. O Liga vai lançar conta no Bronze e ganhar tudo. É, mas ele vai precisar cadastrar CPF, né? Ter jogado 10 partidas ranqueadas. Não é bem fácil assim, né? Ter que vincular a sua conta no Tip Space. Enfim, baixem. Baixem aí com o meu link. Ajudem nós. Vem embora. Tá, ó, seguinte. Tem uma parada pra te propor aqui. Oi. Consiste em eu jogar suporte, pegar Ivern, você vai jogar Jungle e eu vou jogar de Ivern, Sup, de Smite. E aí a gente vai, tipo assim, destruir a dígua do cara. É assim que é a vida, rapaziada. Você se dedica por meia hora pra ganhar a partida, você dá tudo de si pro Yodão na próxima falar que vai pegar Ivern, Sup, de Smite. Então tudo que você fez foi igual. A gente deu muita sorte, né, mano? Caímos só com os caras estacados do Challenger, mano. Esse cara não vai entender nada. Só regresso. Bora lá. Dá play, dá play, dá play aí na playlist. Mano, ó, seguinte. Agora é o seguinte. Em vez de level 1, a gente vai dominar o jogo dele, mano, Grongos. Pode confirmar que ele play. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Bora. Confiega, confiega, confiega. Deu ardei aqui. Eu tenho barrigada, pô. Valeu, 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 valeu. Bora no seu blue agora. Pega a morte no seu blue. Não deixa na 3D sides, não. Vai começar no lobo? Beleza, God. Faz palhaçadinha aqui. Cuidado, Yodão. Calma. Beleza. Ó, ó, ó. Vamos cistar, ó. Esse não clicou. Tá morto. Beleza. 5 segundos, barrigada. E essa caixa aqui dentro da nossa jungle? É? E essa caixa dentro da nossa jungle? Eu já vou lá, eu já vou lá. Eu vou fazer meu trabalho, tá? Faz seu trabalho, faz seu trabalho. Eu faço o meu aqui. Ó, fiz o meu aqui também, ó. Ó, ele tá ali. Fica que ele não morreu. Beleza, beleza. Ó, Yodão, ó, Yodão. O Yodão fazendo o job. Every night. Ó. Ele não fez, não fez, não fez. Tá safe. Ele não fez. Não tem como ele ter feito nada aqui, não. É, pega o leval desse, vai lá. Meu Deus! Ah, mas foi ele. Ele pegou os dois pequenos, velho. Pô, eu pego os dois pequenos. Ele upou. Mano, se você pega esse... Esse tigre... Ela não me invadiu mais, não. Ela só deve estar no red dela agora. Ô, eu vou pra cá também. Eu não quero deixar ela roubar, não. Porque aí ela vai ficar me encerrada. Ó, tá aqui ainda. Ela pega três campos. Deixa eu ver o red. Red, tá? Ela pegou. Ela deve estar Krug, viu? Tô indo, tô indo. E você, tô indo. Pegue isso daí e vem me ajudar. Tô indo, tô indo. Ela não tá no seu red. Não, não tá. Não tem como. É pra ela estar no bot aqui agora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Precisa de ajuda. Tem flash. Não tem o que? Não tem o que? Eu gastei no Nautilus. Mas tá batendo, não? Boa, boa, boa. Não faz o meu golpe. Eu vou lá, vou lá. Ela perdeu, ela perdeu. Ela tava aqui. Ela tava aqui. Acho que eu matei o Smulder. Tá. Matei, matei. Será que ela tá fazendo o meu... Ah, não. Não, não, eu tô errado. Ela deve ter, pô. O Nautilus tá ajudando ele, cara. Eu acho que eu te ajudo, hein, mano. Senão ela vai querer roubar meus campos, tá ligado? Ela vai roubar, eu posso pegar. E aí eu não quero deixar. Eu quero que a gente... O campo dela vai nascer, ó. Faz o seguinte, deixa ela aí. Eu vou roubar o Gromp dela. Calma que ela não roubou nada ainda. Farma os campos dela, porque você não farmou? Agora... Mano, o Yasuo ficou pequeno igual um maluco pra eu vir. Não quero deixar ele dar dois E pra sair. Nossa, aqui é gameplay horrível desse Renekton. Aqui, ó. Aqui, ó. Barriga da flecha aqui, ó. Ai, ai, ai. Meu Deus! Ok, ok, ok. Tá tranquilo, tá tranquilo. O que pegou aí todo mundo. É o que importa. Droga. Facilei. Seu vinagre valeu pelo Prime. Cara, eu tô de gragas. Pra mim, essa confusão toda no jogo é perfeita. Tá de boa. Rouba só o Gromp dela aí, porque eu acho que ela vai direto aí. Tô ligado. Tá na hora de eu fazer meu head pra primeira vez na partida. Ela tem nome de farm, Yoda. Ela não deu o farm. Tem ideia do que é uma lida com o nome de farm? Olha o meu farm. Olha o meu farm. Olha ela. Olha ela, toda cagada. Oh! Eu só sei que vai ter blue dela daqui a 27 segundos, mas o Jim vai levar dive no bot, mano. Olha, eu tenho dois caras na base, que se base. Vocês vão ir direto o bot. Vão no head dela? Quer ir no head dela? É. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, aqui. Tô indo, tô indo. Bora, bora. Sem medo. Mano, que super gap, velho. Olha o Lanzin. Aqui. Que super gap. Renato. Aqui, Renato, caralho. Eu vou pra jungle, mano. Eu acho que eu vou pro Renato. Tá de brincadeira. Eu morri, Yoda. Caralho, eu tô com chamas sombrias aos 8 minutos de jogo. Nunca fechei isso tão rápido de gragas. Redzão, eu acho que ele vai ter que smitar, hein? A Nida tá fazendo isso aqui, ó. Vai pra cá, já, já. Você quer me ensinar a jogar de inverno, meu mano grongos? Desculpa, desculpa. Eu não comento mais. Caralho! Caralho! Caralho, eu não consigo formar. Tem muita coisa acontecendo na partida. Olha esse play, olha esse play. Fala aqui, grongos. Espera lá. Tá nice. E olo, tá acabando com o jogo! Agora tu caiu duro. Caiu, caralho. Olha o Pepo! Pepo? Tu chama essa porra de Pepo? O cara tá sendo muito avassado. Você tem mais nível do que eu, Yoda. Solado, lixo. E olo, onde você aprendeu essa técnica aí, mano? Eu chego pra te ajudar. Vai pra cima. Aaaaaaah! E olo, onde você aprendeu esse iverno? Mano, isso aí é uma técnica ancestral. Suporte. Técnica ancestral, mano. E olo, você joga bem quando cai contra? Que isso? Olo tá acabando com essa partida sozinho, mano. Os caras não conseguem me elogiar, ó. É assim mesmo, grongos. É normal aqui também, mano. Caralho, o caçante é muito bom. Olha lá, os caras não conseguem elogiar, pô. Mano, esse cara deve tá bem triste, né, mano? O Fuzi, mano? O Fuzi deve tá estourado na cadeira, Yoda. Você acabou com a mente do cara. Ele não vai mais jogar League of Legends depois dessa. Hoje não. 44 minutos ele dali. Tipo, aquele já tinha pensado todo aquele gameplay dele. Tipo assim, vou pegar ele dali em cima do Grongos. E eu vou, mano, vou ter muitos CS em cima dele, tá ligado? Ele pulando todo fofinho. Tá, agora a gente faz a batilarva. Ai, oloco! Que bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL